Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus e hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Bem, Jesus advertiu severamente os mestres da lei e os fariseus pelo comportamento deles. Era um comportamento incoerente e hipócrita para aqueles que se diziam conhecedores da lei de Deus e se diziam tementes a Deus. Se deixaram contaminar pelo mundo das aparências, seus egos, seus cargos, primaram em parecer justos e belos e bons por fora, mas seus corações estavam impuros. A essência da lei de Deus, que é a justiça, a humildade, a misericórdia, o consolo, a acolhida, o amor, estava sendo trocada por falácias, manipulações, falsidades, fingimento. Condenavam os erros dos outros e não enxergavam as próprias misérias. Tais erros se repetem para nós, hoje, em diversas camadas, no nosso mundo. Seja no governo, na igreja, nas empresas privadas, nas empresas públicas. Um pouco de poder e notoriedade para uma pessoa basta para ela esquecer do outro, que morre por fome de tudo e, principalmente, por fome de Deus ao seu lado, mas ela só enxerga a si própria. Lendo este evangelho, eu voltei lá atrás. Uma lembrança minha do passado. Antigo ofício de comércio, onde vendíamos para uma classe abastada. Por muitas vezes, presenciamos a arrogância, a prepotência, daqueles que se julgavam melhores do que os outros. E diziam quando eram contrariados. Você sabe quem eu sou? Ah, se soubessem, como a humildade e o temor a Deus faz falta na vida. As pessoas não sofreriam tanto. Porque essa conta chega para cada um de nós. Cada um que se perde no poder, na vaidade, na arrogância, na prepotência, recebe uma conta cara. Bom, eu deixo essa partilha aqui no dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge E deixo aqui no dia de hoje.